E olha, o período de pouca chuva tem um lado bom também, contribui para o desenvolvimento das hortaliças. Nos mercados aqui da região já é possível sentir, né? Melhor aí nos preços e também na qualidade dos produtos. Tem produtor com os ânimos lá em cima, viu? O José Carlos encheu o carrinho. Ele costuma fazer compra semanal e aproveitou a boa oferta de legumes e verduras que encontrou no supermercado. Só os preços, que não agradaram tanto. Hoje eu não tenho para correr mais, né? Tudo está caro, mas dá para ir tocar na vida. O Marcos gostou do que viu e fez a feira de sacolinha na mão. Já sentiu melhora para os olhos e para o bolso. Os produtos estão sendo com certeza bem melhores, estão mais bonitos, mais vistosos. O preço também deu uma baixada bacana, eu acho que é por causa do frio pela temperatura. A gente quer que baixe um pouquinho mais, né? Nas prateleiras, houve reduções consideráveis de preços de até 10%, por exemplo, para hortaliças. Cenoura, tomate e cebola também estão em queda nos preços, chegando aos 20%, mas em conta em alguns estabelecimentos. Com esse tempo ameno aí, não está chovendo, então a tendência é crescer melhor as hortaliças. Aí o produtor, para também não estar perdendo, né? Ele faz um preço melhor. Poder escolher fica mais fácil para a gente, porque eles acabam sendo mais bonitos, né? E um preço mais ou menos acessível. Mesmo que os preços ainda estejam recuando, a beleza e qualidade dos produtos são evidentes. O que torna isso possível e típico da época é o clima, que já mudou. Por isso, lá no campo, os ânimos estão bem melhores. Na propriedade do Eduardo, são 3 hectares em plena produção e de encher os olhos. Os canteiros chamam a atenção pela beleza das folhagens. Mesmo a produção não estando em alta ainda, mas a qualidade exposta nos supermercados hoje já se vê a diferença. Por causa do clima frio e seco, é o que a verdura gosta. Então, o desenvolvimento de folhas e pés estão bem bonitos agora. O agricultor está com boas expectativas. Apesar do início da temporada de frio, significaram uma redução no consumo de hortaliças. Mas ele trabalha com estratégia de substituição para compensar e manter a lucratividade. A gente começa a substituir alface, rúcula, almeirão, pelas verduras quentes que a gente fala. Que são couve, brócolis, couve-flor, repolho, para poder manter custos e a gente conseguir fechar um inverno diferente. Porque se a gente depender só da verdura de folhas, alface, essas coisas, fica difícil. Porque o consumo cai muito. E também está bem feio, né? Se chega lá para ver, às vezes, a rúcula, por exemplo. Faz tempo que eu não encontro no supermercado. Então, os produtores vão adaptando de acordo com a oferta e com a procura. E também com o clima, obviamente. Essa é a GESP, turma. Soltou hoje cedo a relação dos itens da feirinha, que estão mais baratos nesta semana. Vou até aproveitar e mostrar o que está valendo a pena comprar. Porque quando você for no supermercado, já fica de olho. Ou quando for na feira, no sacolão, já sabe certinho o que está valendo a pena. Separei alguns dos itens. Vamos começar por fruta. Abacate. Pode fazer receita doce, receita salgada também, né? Super nutritivo aí. Muito recomendado. Uma fruta muito gostosa. Está mais barato. Banana nanica também. Goiaba. A branca está mais barato, segundo o C.A. GESP, viu, gente? Laranja pera também. Limão, tai chi e mamão. Tanto o papaya quanto o formosa registraram queda de preços essa semana em todo o estado de São Paulo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês verduras e legumes. São várias que estão aí nessa listagem de produtos mais baratos. Mas eu vou começar. Abobrinha, acelga, alface crespa e alface lisa também, tá? Cenoura e chuchu, como a gente está mostrando aí para vocês, com esses valores aí mais em conta, viu, gente? É oportunidade aí para quem vai fazer a compra, minha amiga dona de casa ou meu amigo que está indo fazer compra para casa, já ficar ligado, ficar atento com essas oportunidades aqui de itens mais baratos, né? É sempre importante dicas como essa, né? Porque você sabe, você chega lá, às vezes chega no mercado, quase cai para trás. Se eu comprar outro dia o limão, gente, na hora que eu vi R$9,00 o quilo, eu me recusei a comprar, falei, não tem condição R$9,00 o quilo de limão e agora então já começou a registrar queda como nós mostramos.